Graciele chama a Mábile e filho de Zezé de ingratos. Olha, eu vou falar aqui o que está no glowsnews.com.br, reportagem de Marcelo Almeida. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. O Graciele Lacerda publicou um desabafo nas redes sociais a respeito de ingratidão. Ela está grávida pela primeira vez de Zezé de Camargo. Os internautas apontaram com uma suposta indireta para a Mábile Heloa, mulher de Igor Camargo, filho do sertanejo. Eu nunca pensei na minha vida passar por um momento de ingratidão. O Mou, Zezé de Camargo, sempre falava que não admite uma pessoa ser ingrata. Eu passo por cima de qualquer coisa, menos quando uma pessoa tem uma atitude de ingratidão. Esquece tudo que você fez para ajudar, estender a mão para levantar a pessoa e ter uma atitude que coloca o contrário de tudo isso, sabe? Ele declarou Graciele. Até então, eu nunca tinha vivenciado isso, uma situação dessa. Hoje eu entendo que ele falava que para ele é imperdoável uma pessoa que não é crata. Completou ela. Ela demonstrou estar chateada sobre uma situação em que a pessoa não retribuiu a ajuda que recebeu. Quando você passa por tudo que a outra pessoa fez por você, por causa dela, uma situação, um momento e você é ingrata. Colocando a pessoa numa situação constrangedora, difícil, esquece tudo que foi feito no passado. Isso é a pior coisa que tem, reforço. E aí, o que é que você acha dessa ingratidão que ela acha que a Máville e o Igor foram ingratos?